Olá pessoal, aqui é Alexandre Andrado falando mais uma vez, continuando a correção da prova de 2021 do concurso de admissão à carreira diplomática. Agora, tratando da questão 50, e novamente eu estou usando aqui como referência a prova tipo A, certo? Essa questão 50 trata do PAEG, o Programa de Ação Econômica do Governo, que foi uma política implementada durante o primeiro governo do regime militar, durante o governo Castelo Branco, guiado, formulado por dois economistas muito importantes na nossa história, que são o Otávio Gouveia de Bulhões, que era ministro da Fazenda, e o Roberto Campos, ministro do Planejamento. Então, dessa dupla Campos-Bulhões, que eram dois economistas vistos como ortodoxos para a época, mas alinhados com o monetarismo, com o pensamento de Eugênio Goudin, que eu já comentei em vídeos anteriores, e eles eram velhos conhecidos, já tinham ocupado vários cargos na alta burocracia econômica brasileira. Roberto Campos, diplomata de carreira, fez mestrado em economia nos Estados Unidos, e ele ficou conhecido também como o primeiro, ele foi o primeiro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, como o BNDE. Nessa época que ele foi fundado, não tinha o S de social, que só aparece nos anos 80 no governo Sarney. Então, ele foi presidente do BNDE. E o Bulhões já havia sido, por exemplo, presidente da SUMOC, a superintendência da moeda e do crédito, que é um organismo criado no final do Estado Novo, que tinha as funções de regulação, a parte normativa de um banco central. O Banco Central do Brasil só vai ser criado no primeiro governo militar, em dezembro de 1964, aí no bojo das reformas desse PAEG. Então, vamos analisar primeiro as afirmativas e vamos explicando um pouco, falando um pouco mais desse programa. Então, acerca da economia no regime militar, de 1964 a 1985, e considerando o período referente à implementação do programa de ação econômica do governo, julgue, certo ou errado, os itens a seguir. Então, só uma primeira coisa, o PAEG é um programa implementado nesse período, do Campos, Roberto Campos e Bulhões, que é de 64 a 1966, 67, que é depois quando entra o Delfim Neto. O Delfim Neto vai ser ministro da Fazenda de 67 até 1974. Ele sai no governo Geisel, depois ele volta no governo Figueiredo, primeiro como ministro da Agricultura e depois como ministro do Planejamento no governo Figueiredo, retomando as redes da economia. O principal policymaker do Brasil durante a ditadura foi o Delfim Neto. Então, esse período do PAEG é 64, 65, 66, são os anos de implementação dessa política. Então, a primeira afirmação aqui. As medidas de contração fiscal adotadas no âmbito do PAEG para auxiliar na redução da inflação foram potencializadas pela política de limitação dos vencimentos do funcionalismo público, os quais permaneceram congelados ao longo de 64, mesmo em contexto de inflação elevada. Se nós formos aqui no gabarito, questão 50, a primeira afirmativa está errada. Por que está errada? Bom, uma primeira parte aqui, o erro mais óbvio, é essa ideia de que os vencimentos do funcionalismo público foram congelados ao longo de 64. Quando o governo, quando tem o golpe militar, em 31 de março de 64, a inflação anualizada estava na casa dos 100%, e em 64 a inflação encerra o ano por volta de 90%. Então, era uma inflação bastante elevada. Seria impraticável você manter congelados os salários num cenário desse, de março até dezembro, até janeiro do ano seguinte. O que houve, uma das medidas tomadas pelo PAEG, foi a chamada fórmula de reajuste salarial. Primeiro aplicada ao setor público e depois generalizada na economia. Essa regra de reajuste dos salários, ela levava em conta o salário médio dos últimos 24 meses, mais um ganho de produtividade estimado pelo governo, mais uma expectativa de inflação para os 12 meses seguintes. Porque, para a minha regra, só podia ter reajuste de 12 em 12 meses. Então, você tinha, voltando, resumindo, a média do salário dos últimos dois anos, mais um determinado patamar de projeção, de crescimento da produtividade do trabalho, mais a expectativa de inflação. Então, não houve um congelamento de salários. Houve essa implementação de uma regra salarial. Então, essa questão está errada. E mesmo essa primeira parte, medidas de contração fiscal adotadas no PAEG, a gente vai ver que isso também não é correto. Porque quando a gente pensa em... Não é exatamente correto, não é porque quando a gente pensa em contração fiscal, a gente está pensando em redução dos gastos do governo, redução da carga tributária, e isso não vai ocorrer. Mas, em todo caso, essa primeira questão está errada. A segunda afirmação. A segunda afirmação. O PAEG visou a internacionalização da economia brasileira, abrindo ao capital estrangeiro, promovendo a integração com centros financeiros mundiais e buscando alinhamento com a aliança para o progresso lançado pelos Estados Unidos da América. Aqui no gabarito, vamos olhar. Questão 50. Está certa essa afirmação. E, bom, o porquê que ela está correta, né? De fato, a visão de mundo desses economistas era uma visão monetarista, como se dizia na época, liberal, de integração econômica, de tentativa de abertura da economia brasileira, uma visão mais liberal, que não vai ser exatamente a visão de Delfim Neto. Apesar de, na época de Delfim também, o Brasil buscar, conseguiu aumentar suas exportações, ampliar sua pauta de exportações, incluindo novos produtos, produtos agrícolas, produtos minerais, produtos industriais, mas Delfim Neto sempre foi mais intervencionista do que eram Campos e Bulhões. E, de fato, e além do mais, esse trecho aqui, essa afirmativa aqui, ela é basicamente uma reprodução desse trecho do capítulo referente ao PAEG no livro A Ordem do Progresso, que é um manual de história econômica do Brasil, dos mais famosos, dos mais utilizados, escrito pelos economistas ligados à PUC do Rio de Janeiro. É uma obra de referência, sem dúvida nenhuma. E aqui está a quase reprodução ali da questão do concurso. Então, o PAEG propunha uma política de incentivo à exportação, uma opção pela internacionalização da economia, abrindo ao capital estrangeiro, promovendo a integração com centros financeiros internacionais e o explícito alinhamento com o sistema norte-americano da Aliança para o Progresso. Ou seja, a questão é basicamente uma reprodução desse trecho. Então, nós vimos que na questão 54, que eu tratei nos outros vídeos, houve uma reprodução de um trecho do livro do Luna e Klein, História Econômica e Social do Brasil. E agora nós estamos vendo em outra questão, na questão 50, uma reprodução de um trecho da Ordem do Progresso. Então, quando vocês forem estudar História Econômica para o concurso do Rio Branco, essas duas obras são indispensáveis, são as referências que são utilizadas pela banca. Então, voltando aqui à nossa prova, essa questão está correta. Terceiro, terceira afirmativa. Partia-se do pressuposto de que, entre as causas crônicas da inflação no Brasil, figurava a política de aumentos salariais a taxas acima do crescimento da produtividade. Essa afirmativa está correta. Vamos ver aqui no gabarito. Ser correta. E por que ela está correta? Já adiantei, quando falei da primeira afirmativa aqui, da questão dos salários. O governo, o diagnóstico do PAEG sobre a inflação brasileira era que a inflação era causada pelo déficit público, o governo gastava mais do que arrecadava e para cobrir essa diferença, o governo fazia uma emissão de moeda, um financiamento inflacionário dos seus gastos. E isso levava ao aumento do nível de preço. Esse aumento do nível de preço provocava outros efeitos secundários, entre os quais a redução do salário real dos trabalhadores. E aí havia uma pressão para um aumento do salário. Do lado do empresário, havia aumento de custos, então havia uma pressão para o aumento do crédito, barateamento do crédito. Então, tudo isso vai criando o que se chama em economia, conhecida economia, como a espiral salário-preço. Então, o preço aumenta, meu salário real cai, eu peço um reajuste salarial, meu salário aumenta, aí isso provoca mais inflação, e o preço aumenta, e o salário aumenta, e você fica nesse equilíbrio desagradável. Então, a razão, uma das razões fundamentais para a criação da fórmula salarial foi exatamente tentar acabar com essa dinâmica. Então, tanto que estava explícito ali na regra, como eu falei, então a regra era o salário dos últimos dois anos, médio, a expectativa de inflação para o período dos 12 meses em que o salário estaria vigente, mais o ganho de produtividade, ou seja, o salário real crescer só à medida que a produtividade cresce. Esse é um princípio fundamental na economia neoclássica, na economia tradicional. Se você aumentar o salário de acordo com o ganho de produtividade do trabalhador, esse aumento não provoca inflação. Esse não é um aumento inflacionário. Mas se você reajustar o salário do trabalhador acima desse patamar de ganho de produtividade, você teria, você terá um aumento do nível de preço, você terá inflação. Essa é uma ideia bastante antiga em economia. Então, essa questão terceira está correta. A quarta afirmativa. A redução do déficit público entre os anos de 63 e 66 foi alcançada mediante a diminuição dos gastos governamentais, conjugada com a contração da carga tributária, reforçando a orientação liberal do PAEG. Essa afirmativa está errada. Aqui, como vê, eu estou vendo o gabarito. E por que ela está errada? Bom, de fato, a ideologia fundamental do PAEG é uma ideologia liberal, uma tentativa de implementação de políticas liberais no Brasil. agora, não houve uma redução dos gastos, certo? Não houve uma contração dos gastos governamentais, nem uma retração da carga tributária. Pelo contrário, nós temos esses dados aqui, a evolução da carga tributária no país entre 47 e 2014 como porcentagem do PIB. Então, vocês vejam que a carga tributária brasileira em 64 era de 17% do PIB. Em 66, vai para quase 21, 67, 20,5. Ou seja, houve um aumento na carga tributária. E isso aconteceu por alguns motivos, entre os quais está o mecanismo da correção monetária. A correção monetária foi um dos instrumentos criados pelo PAEG para tentar resolver alguns problemas institucionais do Brasil. O primeiro problema institucional que o Brasil tinha era que, por conta de uma lei que eu acho que até dos anos 10, não me lembro, depois dos anos 30 ela tem um outro decreto no mesmo sentido, mas enfim, haviam regras no Brasil que a taxa de juros máxima que poderia ser cobrada era de 12% ao ano. Num cenário de inflação de 100% ao ano, como estava ali em 64, isso significava que simplesmente era impossível para o governo se financiar através da emissão de títulos públicos. Porque se o título público paga 12% ao ano e a inflação está em 100% ao ano, é um péssimo negócio comprar esse título. com a correção monetária agora o governo podia pagar entre 6, no mínimo 6% ao ano, que era o caso na época, o governo criou a ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, que era um papel da dívida pública que seria equivalente hoje ao que era a LFT, as letras financeiras do Tesouro, que pagava 6% ao ano pelo menos, mais a inflação passada. Então você garantia ao comprador do título da dívida pública uma taxa de juros real de 6% ao ano. E assim você criava, como foi criado, um mercado voluntário para a dívida pública. Então, a correção monetária fez com que o governo pudesse financiar seus déficits, seus gastos, não mais através da emissão de moeda, mas através da emissão de dívida, que é uma forma muito mais saudável de financiar os gastos. E a correção monetária também valia para os débitos fiscais, porque num ambiente de alta inflação e sem correção monetária das dívidas, havia um incentivo para a pessoa postergar o pagamento dos tributos. Num ambiente de inflação de 100% ao ano, 50% ao ano, 100 reais em janeiro é muito diferente de 100 reais em dezembro. É o mesmo valor nominal, mas a inflação desse período foi tão elevada que pagar 100 reais de imposto em dezembro é muito diferente de pagar 100 reais em janeiro. Então, havia um estímulo à postergação do pagamento de impostos, à judicialização de dívidas, aí quando você ia pagar, a inflação já tinha corroído grande parte do valor real e com a correção monetária esse estímulo acabou. Então, a carga, a arrecadação tributária do governo cresceu. Não necessariamente porque o governo aumentou a carga tributária, criou mais impostos, mas porque agora não havia, o valor real da arrecadação do governo cresceu. E houve também, mas eu não vou falar disso agora para o vídeo não ficar muito longo, houve também uma reforma tributária importante no bojo do PAEG. Então, voltando aqui à questão, deixa eu ver, não houve uma contração da carga tributária ao longo do período de implementação do PAEG. Bom, eu acho que vale a pena ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, depois podemos falar mais do PAEG em outras questões, em outros momentos. Espero que tenha sido útil para vocês o vídeo, espero que ajude nos estudos e muito obrigado, até uma próxima. Tchau.